Eu quero que vocês voltem ao olhar com essa imagem que está ao fundo do nosso batalhista querida. A imagem da misericórdia. Olhe, se der pra você analisar o olhar de Jesus misericordioso, olhando pra você, contemple essa imagem. Essa canção que eu vou cantar agora, eu faço parte do santuário da Divina Misericórdia lá em Campina Grande. O nosso reitor Padre de hoje. Eu tenho um elo muito grande com Jesus misericordioso. A canção que eu vou cantar agora me apareceu na festa da Divina Misericórdia. Na verdade, faltando um mês para a festa da Divina Misericórdia. E Jesus me pediu pra cantar essa canção no dia da festa dele. Então, graças a Deus, essa canção tem libertado o meu sincericórdia. Então, coloca teus pedidos. Eu sei que é apenas uma imagem. Jesus está presente no meio de nós. Mas nós não podemos ver com nossos olhos que a terra há de comer. Mas podemos ver sim com os olhos da fé. E aquele que tem fé agrada a Jesus. Aquele que não tem fé nos agrada a Jesus. Então, esqueça tudo. O momento. Peste as crianças que não convencem. E contem pra imagem misericórdia. Vamos cantar? O momento. O momento. Se eu cumprir a tua vontade De me ser embora, eu não me pergunto Com a sua paz, 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 eu não me pergunto Se eu cumprir a tua vontade 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 Com a sua paz Se eu cumprir a tua vontade Com a sua paz, eu não me pergunto Com a sua paz, eu não me pergunto A ti, Senhor Jesus Com a sua paz, eu não me pergunto 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 E cada um de nós Com a sua paz, eu não me pergunto 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 Em cada dia Jesus Misericordioso Jesus Desenvolve 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 De compaixão Misericordioso Misericordioso Raios da Insericó Derrama Em cada dia Em cada um De nós Aplausos 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 Aplausos